Olá, cá estamos novamente aqui na nossa rúbrica semanal. Meu nome é Leila Brandão, eu sou médica dentista da clínica Boca a Boca. Estamos em Tomara há 23 anos e uma vez por semana eu venho aqui na Rádio Ertes falar um pouquinho sobre medicina dentária e sobre a saúde diretamente relacionada à medicina dentária. E hoje eu tenho um assunto interessante que é para falar sobre as consequências da não prevenção. Tem muitas, claro, mas hoje eu tive uma paciente e vou trazer aqui para vocês esse exemplo para ficar assim bem claro. Parece que é uma coisa tão básica, tão simples, mas as pessoas ainda não entenderam isso. Então é assim, uma pessoa geralmente, a maior parte das pessoas não vão ao dentista. Já é sabendo que 30% da população portuguesa não vai ao dentista. Só vai em casos extremos de muita dor de dente, de estar três noites sem dormir, de estar com a cara inchada e assim, porque tem mesmo que ser, eles procuram um dentista. Pronto. E aí alguns pacientes com medo de sofrer novamente vão tratar a boca. Pronto. Então, a gente arranca todos os dentes que tem para arrancar, restaura todos os dentes que tem para restaurar, coloca uma prótese em cima, uma prótese embaixo. Esse é o tratamento mais simples, mais básico, mais corriqueiro, mais tradicional. Aquilo que a gente mais faz, como a gente costuma dizer no Brasil, é o arroz com feijão. O básico, não é? Da classe média, da maior parte dos pacientes. Pronto. O paciente vai gastar em torno de, sei lá, dois mil euros, mil euros, mil e poucos euros, e vai fazer esse tratamento. Simples. E vai ficar com o problema dele resolvido. Né? E então, ele acha que porque ele tem uma função boa, que ele consegue mastigar bem os alimentos, esteticamente também o problema dele está resolvido, porque com essas próteses tapou todos os buraquinhos, esteticamente ele está bem, né? Ele está se sentindo bem, está com o problema resolvido, pronto. Já não precisa mais ir ao dentista novamente. E esse paciente deixa passar um ano, deixa passar dois, deixa passar três, depois ele começa a ter uma dorzinha de dente, mas é só uma moinha. Aquela moinha está do lado direito, ele mastiga para o lado esquerdo e vai deixando andar. Depois, eu tenho um pouquinho de sensibilidade aqui, tem um pouquinho de mau hálito ali, mas também não é nada grave. Tem sempre coisas mais importantes para fazer e ele não vai gastar dinheiro com isso, que não vale a pena, não tem nada doendo, deixa passar mais um ano ou dois e de repente ele tem novamente uma grande dor de dente. Aí ele recorre ao dentista. Quando ele chega lá, aquele dente já não tem conserto, ou o conserto é muito caro porque tem que desvitalizar, tem que fazer uma coroa, tem que fazer coisas ou implantes ou não sei o quê e ele desiste. Então, novamente, arranca os dentes que tem para arrancar, restaura um ou outro, gasta de novo mil ou dois mil euros e estamos assim o resto da vida. Gente, eu estou cansada de falar todas as vezes o mesmo assunto e a mesma conversa. É tão simples e hoje essa senhorinha, uma senhora de 78 anos, ela falou, ai, bem que a doutora disse, né? Ai, eu fiquei tão bem. Ai, eu estava tão bem quando eu terminei o tratamento, só oito anos atrás. Ai, eu estava tão bem, nunca fiquei tão bem na minha vida, não tinha mais dor de dente, conseguia comer para todo lado, conseguia comer coisas frias, mastigar bem a carne. Ai, foi tão bem, eu nunca vou me esquecer, doutora. Por que que eu não voltei? E eu, é isso, tem que ir de seis em seis meses fazer uma revisão. Ela, ai, por que que eu não voltei? Olha, agora a placa já partiu aqui um dente, já partiu aqui outro, a placa já não segura, mordo de um lado, ela levanta do outro. Já meu marido está sempre a reclamar que eu estou com mau hálito, já estou aflita, tenho a gengiva sangrando, né, 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 vai ter um monte de coisas novamente para fazer. E aí ela falou para mim hoje, eu achei tão bonitinho, hoje ela falou, custou, né, sofreu, mas hoje ela falou, ai, doutora, dessa vez vai, eu vou tratar a boca toda, vou fazer próteses novas, vou fazer limpeza, e nunca mais vou largar, doutora, vou vir para cá de seis em seis meses, agora vai, agora vai, agora eu vou fazer tudo certinho, nunca mais eu vou sofrer. Gente, é tão simples esse processo, e é interessante quando a gente faz esse processo da prevenção com crianças, não é, quando a gente pega as crianças antes delas sofrerem, e a gente cuida da boquinha delas, ensina a higiene como deve ser, ensina a passar o dental, ensina a cuidar para ela nunca ter uma cárie. Eu consegui fazer isso com os meus filhos, Eu tenho um menino de 21 anos, nunca teve uma cárie, tenho uma menina de 22, vou fazer agora 23, nunca tiveram uma única cárie, e o outro pequenininho de 8 anos, é só escovar, passar fio dental, ir lá no consultório de seis em seis meses, para a gente fazer uma revisão, se tiver uma cáriezinha, uma coisa muito pequenina, a gente trata, sabe, nem precisa de anestesia, não precisa de nada, os selantes, a gente passa uma broca bem fininha no suco do dente, só para limpar, e coloca o selante para proteger, para esse dente não estragar. Esses tratamentos de prevenção são extremamente baratos, não custa nada para a criança, é muito mais fácil, e a gente tem essa criança adulta, com a boca sem nunca ter problemas, não é, agora, se você já é uma pessoa, que já tem vários problemas instalados, o que é que eu indico? Faça o tratamento todo, deixa a boca impecável, põe tudo bonitinho, e depois, uma manutenção de seis em seis meses, nunca mais você vai ter uma dor de dente, nunca mais você vai precisar arrancar um dente, fazer um tratamento mais agressivo, por quê? Porque a gente vai tratar antes de aparecer, e se o paciente vai no consultório, e tem esse acompanhamento, a gente consegue no consultório, ver coisas que em casa, você não vê, você olha no espelho e acha que está tudo bem, mas não está, tem ali uma coisinha pequenininha, que já começou, ou uma limpeza, uma destartarização, entendeu? É muito mais fácil, pronto. Aqui, o meu apelo, mais uma vez, pessoas, entendam de uma vez por todas, a prevenção é tudo, e se não for prevenção, manutenção do tratamento efetuado, tá bem? Espero que essa dica seja boa, que vocês entendam, e quem achar que é importante, manda essa informação para outras pessoas, tá? A gente tem esse, é um programa da rádio, mas a gente tem o vídeo gravado no nosso Instagram, no nosso Facebook, e também estamos sempre disponíveis para tirar dúvidas, para ajudar e para responder o que vocês precisarem saber, tá bem? Muito obrigada, e até para a semana. Beijinhos. Até a próxima.